O dia, o dia, o dia eu vou subir a céu, desareci, não quero usar, tem de ficar, o dia eu voarei. Se a jantar, precisarei, por isso, ou a dor, apenas eu atenderei ao fim de meu Senhor. A força que me atrai a mim, é forte, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, és poder. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Glória em Moisés, é luz para amar, não vacilarei. Então tua gravidade Nos puxa Para baixo E nos mantém De pé Desde o mundo Quando Jesus voltar Foi servir os irmãos que estão Trabalhando lá em cima Não basta mais servir Ao nosso lado, vamos Vamos esperar ele ser servido Muito bem Glória a Deus Espera a nossa vida